O presidente Bolsonaro e o diretor da Polícia Rodoviária Federal confirmaram que teremos um concurso para a Polícia Rodoviária Federal em 2021, provavelmente. Se você nos acompanha, isso não é nenhuma novidade, nós já estamos avisando isso há muito tempo. E se você não nos acompanha, inscreva-se no nosso canal para receber informações, essas e outras informações sobre concurso público. O que eu vou falar aqui com você? Primeiramente, eu vou falar sobre este concurso, vamos falar sobre como ser aprovado neste concurso, você vai ter um tempinho aí para se preparar. Vamos falar também sobre estratégias de aprovação, o que aqueles que são aprovados fazem. Vamos falar sobre técnicas, materiais, vamos falar sobre o cargo, sobre o salário, como é que é o dia a dia. Então eu vou te dar um passo a passo, um resumão, um guia rápido para você conseguir ser aprovado neste concurso. Mas eu já te adianto o seguinte, minha maior felicidade é ajudar você a ser aprovado em um concurso público. O que me deixa mais feliz é quando alguém chega aqui no canal e diz, olha, foi aprovado, vocês me ajudaram, obrigado pessoal. Então se você tiver qualquer dúvida, qualquer dúvida mesmo, pode parecer a dúvida mais simples do mundo, coloque nos comentários que eu vou te ajudar. Se tiver o meu alcance, eu vou te mandar material. Tudo que eu falar aqui, você não entender muito bem, eu posso te mandar material complementar. Eu estou aqui para te ajudar, ok? Bom, vamos falar agora sobre o pedido. A Polícia Rodoviária pediu 138 vagas para o cargo de agente administrativo de nível médio e 2.634 vagas para Policial Rodoviário Federal. E o que que faz? O Policial Rodoviário Federal é ele que patrulha, é ele que cuida de todas as rodovias federais do Estado. Basicamente isso. Uma coisa interessante deste concurso, que é o contrário da Polícia Federal, que temos dois cargos com a atividade fim, o agente e o delegado, na Polícia Rodoviária Federal é só o Policial Rodoviário Federal e o agente administrativo, que ele é um cargo de suporte. Então é um, vamos dizer assim, você passa com o Policial Rodoviário, você pode crescer muito na carreira. Como eu já falei, o agente administrativo ele dá mais uma atividade de suporte mesmo, aquela ajuda no policial, para o Policial Rodoviário Federal, ok? As formações para policial, qualquer nível superior, qualquer nível mesmo, pode ser teatro, qualquer nível superior mesmo, e para agente o nível médio você precisa ter. O salário inicial do policial está em torno de 10 mil reais, e do agente em torno de 4 mil reais. Além disso, você tem auxílio alimentação, tem alguns adicionais a mais, mas é mais ou menos este salário. E uma vez você aprovado neste concurso, onde é que você vai trabalhar? Você vai trabalhar em qualquer lugar do Brasil. O último concurso foi um pouco mais regionalizado, este eles pretendem ser nacional. Mas se você ficar bem colocado, certamente você vai poder escolher uma localidade próxima à sua casa. E a concorrência? Bom, a concorrência do último concurso, o último concurso foi em 2018. Foi mais ou menos 258 candidatos por vaga. Mas eu sempre digo assim, não se assuste com o número de candidato por vaga. Porque desses 258, a concorrência real era 25 e talvez 20. Porque a maioria das pessoas vai lá e pensa que é loteria. Vai marcar umas bolinhas e vai conseguir o cargo da vida. Você que é inteligente, você sabe que não é assim que funciona. Então fique tranquilo, ok? Um, o que que você realmente tem que se preocupar? Você tem que se preocupar em dar o seu melhor. E a gente já já vai falar sobre isso. E qual costumam ser geralmente as etapas do edital? Geralmente tem uma prova objetiva, uma prova discursiva, uma prova de exame de capacidade física. Bom, a prova objetiva a gente já vai falar, mas vamos falar sobre o exame de capacidade física. Muitos candidatos acabam passando, indo super bem na prova objetiva, mas acabam falhando na prova de aptidão física. Então minha dica especial para você que realmente quer ser aprovado, já comece a treinar desde agora. Não deixe para treinar depois de aprovado, na primeira fase. Não deixe para treinar muito próximo do edital. Já comece a treinar desde agora para você não perder esse cargo. Imagina, você está ali com um cargo, com oportunidade da sua vida e por um simples teste físico ser reprovado. Isso é muito triste. Então força aí e vamos lá, comece a treinar. Depois tem avaliação de saúde, avaliação psicológica, avaliação de títulos, investigação social e um curso de formação profissional. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer uma dessas etapas, coloque aqui nos comentários que eu troco uma ideia com você, ok? Bom, no último concurso, a prova escrita teve conhecimentos básicos que caiu língua portuguesa, raciocínio lógico e matemático, noções de física, informática, ética no serviço público, geopolítica brasileira e história da Polícia Rodoviária Federal. Já na prova de conhecimentos específicos, caiu noções de direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito processual penal, direitos humanos e cidadania, legislação especial e legislação de trânsito. A prova discursiva foi 30 linhas e qualquer tema constante no edital. Bom, o exame de capacidade física teve flexão em barra fixa, flexão abdominal, impulsão horizontal e corrida de 12 minutos, isso tudo com o tempo e quantidades. Se você quer saber direitinho o tempo e quantidades, eu só me pedi que eu já te mando, ok? Avaliação de títulos, o que contou? Foi doutorado, mestrado, pós-graduação e exercício em outro cargo de natureza policial. Contar alguns pontinhos. Não se preocupe se você não tem essa titulação, não desista do concurso por isso. Foram só alguns pontinhos, talvez tenha ajudado alguns, mas não cria uma barreira ou não vá fazer o concurso por não ter esses pontos. É um ponto a mais. Não significa que vai acabar com a sua vaga não ter isso. Bom, aqui para te ajudar eu vou colocar o que mais caiu na última prova. Português foi 20% da prova, legislação de trânsito 15%, direito penal 12%, direito constitucional 7%, quase 8%, direito administrativo 7%, física 6,29%, direito processual penal 6,29%, direitos humanos 5,68%, matemática 5,48%, informática 5,27%, ética 2%, depois eu vou fazer um quadrinho aqui e vou mandar para vocês, se precisar, legislação 1 e o resto bem menos. Então, já entendeu que você tem que botar o foco, né? E o que mais caiu? Interpretação de texto foi 6%, aí pega toda a prova, né? Interpretação de texto foi 6%, resoluções do CONTRAN 4%, a reescritura de texto, que aí eles botam texto e você reescreve, 2,4% e noções gerais de compreensão de texto é 2,2%, crime quase 2%, e crime de trânsito e crime em espécie também quase 2%. Então, você tem que estar muito claro aqui que legislação de trânsito em português é o coração da prova depois dos direitos. Foco nisso, ok? Isso tudo que a gente falou para o cargo de policial. Para o cargo de agente, o último concurso caiu língua portuguesa, ética, raciocínio lógico, noções de direito administrativo, constitucional, noções de administração, noções de arquivologia, noções de informática e legislação da Polícia Rodoviária Federal, ok? A última banca foi a CESPO-NB, é uma banca muito particular, talvez seja a mesma banca, não sabemos ainda, mas é uma banca bem interessante, você tem que conhecer ela um pouquinho mais de profundidade, porque ela tem certas particularidades. Se você quiser algum material mais sobre a CESPO também, coloca aí nos comentários que eu te mando. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho sobre o cargo, eu quero trocar também uma ideia com você sobre algumas especificidades desse cargo. Se você é o tipo de pessoa que não gosta de armas, não gosta da atividade policial, a atividade policial é muito voltada com acidentes, policial rodoviário principalmente, com acidentes, com situações um pouco mais complicadas que exigem sangue frio. Se você não tem esse perfil, esqueça esse concurso. Esse concurso não é para você, você vai ser infeliz. De nada adiante, está até lá 10 mil reais na conta e não ser feliz. Eu quero que você seja feliz. Existem diversas outras oportunidades, diversos outros cargos. Eu quero que você faça esse concurso se você sentir no seu coração que vai ser feliz patrulhando as estradas do nosso país e dando segurança aí, segurança de tráfico de drogas. É uma atividade muito nobre. Uma pessoa com um perfil inadequado não vale a pena. Bom, falando isso, falando geral sobre o cargo, eu precisava te alertar a isso. Vamos pensar juntos, estratégias para você ser aprovado neste concurso. Esse concurso vai ser muito disputado, você viu lá mais de 200 candidatos por vaga, mas com a estratégia certa você vai estar lá na frente porque você tem um bom tempo para estudar. Então, o que eu diria para você? Eu sempre falo isso em todos os meus vídeos, se você já viu, beleza, acabou o vídeo aqui para você, já dei as principais informações, mas é bom você revisar para ver se você está... são coisas básicas, mas que muitas vezes a gente deixa esquecer. A primeira coisa que você tem que ter em mente como seriam os pilares da sua aprovação são trabalhar as técnicas, trabalhar a organização, que talvez dá para se encaixar aqui como técnicas, ver o melhor material, o material mais adequado para este concurso e ver também... Ah, antes de eu terminar aqui, hoje eu estou confuso, né? No final, vamos falar também sobre a prova objetiva um pouco mais, tá? O melhor material sobre o concurso, voltando, e também trabalhar o emocional. Então, técnicas incluindo, entre elas, organização, material e emocional. Vamos falar sobre o material, vamos começar com essa que é mais rápida, mais fácil de falar, existem diversos cursos muito bons, cursos preparatórios muito bons. Eu posso indicar alguns para vocês, eu vou falar aqui três rapidão só para pincelar, vou falar quatro rapidão só para pincelar. GRAM Curso Online, um dos cursos que mais aprova, teve um bom resultado no último concurso, excelente resultado mesmo no último concurso. Eu tenho cupom de desconto do GRAM, eu tenho cupom de vários cursos preparatórios. Então, se você quiser o cupom do GRAM, coloque nos comentários que eu mando para você, tem um descontinho legal, se não me engano é 30%. Outra opção, Estratégia Concurso, é um curso muito bom, voltado para quem gosta de aprofundamento, leituras extensas. Não é todo mundo que tem um perfil de estratégia, então se você não gosta de leituras extensas, não é para o seu perfil, mas ele aprova muito também, um dos melhores cursos. O Alphacom é um curso muito bom, o foco dele é bastante essa área policial, eles têm um bom índice de aprovação nessa área. Outro curso também bem interessante seria o Exponencial Concurso, que ele trabalha o aprendizado acelerado, apesar de ele ser um curso muito novo e não ter resultados na área policial. Mas se você tem pouco tempo para estudar, ele é muito bom. E o Direção Concurso também dá para encaixar aí, se você achar interessante, ele também é um curso muito bom. São essas cinco opções. Lembrando, o GRAM é bom para quem gosta de trabalhar videoaulas, esse é o seu primeiro concurso, eu recomendo o GRAM. O Estratégia é para quem gosta de leituras extensas e aprofundamento. Alphacom, ele tem aquela pegada mais militar, se você gosta dessa coisa de pegada militar, ele é legal. E o Exponencial para quem tem pouco tempo para estudar e o Direção, um pouco de tudo isso. Bom, resumão aqui dos cursos. Alguns deles eu tenho em cupom, coloque aí nos comentários se eu tiver cupom, eu mando para você. Dá uma olhadinha também se eu já não deixei o cupom na descrição. Que às vezes eu me esqueço. Escolher um material, lembrando, escolher um material ruim vai fazer você perder o seu tempo e seu dinheiro. Não vamos trabalhar com isso. Ok. Trabalhamos o material, vamos falar sobre organização. Você tem um bom tempo para ir para se preparar, mas você tem muitos candidatos bons. Então você vai ter que utilizar o seu tempo com sabedoria. Primeira coisa, tente organizar o seu tempo e se você ainda não criou o hábito de estudar, tente criar o hábito de estudar. E criar o hábito de estudar é difícil. No começo, mas depois é automático. Como eu escovo ausente, como tomar banho, você nem pensa. Só que para chegar neste momento do hábito estar automático, demora um tempinho e exige alguma estratégia de você. Então comece com meia hora estudando, vai aumentando para uma, duas e vai estudando o máximo de horas possível. Mas não comece de cara estudando cinco, seis horas que você vai pirar o cabeção e vai acabar desistindo deste concurso. Na parte de organização, também eu me sugiro... Se você tiver um curso preparatório bom, eles ajudam você a montar um cronograma. Mas a minha sugestão é que você utilize um ciclo de estudos. Se você precisar ajuda com isso, eu também posso te ajudar. Ou o método Pomodoro, também é muito bom. Se você quiser entender um pouco mais sobre esse método, também eu posso te ajudar. Bom, na parte de métodos de estudo, o que eu recomendo? Você perca um tempo aí estudando como aprender a aprender. O aprendizado, ele é complexo. Se você mandar a informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, que é o que você precisa aprovar, só para entender, a memória de curto prazo você esquece rapidamente, a de longo prazo você custa esquecer. Então fazer esse movimento nem sempre é fácil. E tem algumas estratégias entre elas, uma repetição, botar algumas estratégias ali de memorização. Tem vários métodos de memorização. Tem palácio da memória, flashcards, tem mapa mental, tem autoexplicação, tem muitas técnicas. Se você quiser saber mais sobre essas técnicas de memorização, coloca nos comentários, que eu te mando. Beleza? Além disso, você precisa também trabalhar o seu emocional. Até o dia da prova você vai ter muitos altos e baixos e você vai ter que, neste momento, abrir mão de muita coisa para conseguir ser aprovado neste concurso. Só vai ser aprovado neste concurso quem conseguir abrir mão de muita coisa mesmo, mas ao mesmo tempo conseguir equilibrar para manter um mínimo de sanidade. O que é isso? Você vai abrir mão de muita coisa, você vai ter que deixar amigos de lado, às vezes namorada, namorado de lado, filhos de lado por um tempo, mas ao mesmo tempo você vai ter que ter pausas estratégicas com essas pessoas que você ama para recarregar as energias. Então você vai ter que equilibrar ali o seu tempo, estudar o máximo possível com pausas estratégicas, com coisas que te deem prazer. Se você tem prazer de conversar com um amigo, vá falar com esse amigo. Se você tem prazer de estar com o seu namorado, namorada, vá ficar um tempo, mas tente otimizar o seu tempo. E quando estiver com o namorado, com a namorada, ter tempo de qualidade com essa pessoa. Quando estiver estudando, tempo de qualidade, estudando e não culpado. Que muita gente fica culpado, estuda culpado porque não está com os filhos ou o namorado, e quando está com os filhos ou o namorado, fica culpado porque não está estudando. Isso é ruim. Otimize, organize o seu tempo, coloque metas, metas boas, assim, não muito pesadas que você consiga equilibrar. Equilibre a sua alimentação, equilibre o seu físico, faça exercícios físicos. Se você está muito ansioso, está perto de um burnout, procure ajuda, procure um psicólogo, procure um médico. Tem medicamentos que podem te ajudar nisso, tem terapias que podem te ajudar nisso, mas sem um emocional equilibrado, dificilmente você vai conseguir aguentar todo este tempo. Resumindo, para passar neste concurso, você vai ter que ter um bom material, já falamos sobre isso, tem que ter técnica, entre elas, de organização, e precisa estar com o emocional equilibrado. Com tudo isso, tranquilo, eu tenho certeza que você vai estar no caminho certo. E outra coisa que eu vou dizer para você também, teste, tente, teste material diferente, teste técnicas diferentes, conheça professores diferentes, isso vai te ajudar a conhecer o que funciona melhor para você, porque às vezes o que funciona para uma pessoa não funciona para outra pessoa. e acima de tudo, sonhe, traga a sua memória as coisas boas, imagine você passando no cargo, imagine o que você vai fazer com esse salário, quando você estiver desanimado, feche os olhos e sonhe com a sua aprovação, visualize a sua aprovação, isso nos ajuda a dar uma força para manter o ritmo, para manter a força e chegar ao nosso objetivo. Bom, era isso que eu tinha para te dizer neste momento, eu tenho outros materiais aí que eu posso te ajudar, só pedir que eu mando, outros vídeos também específicos, que precisar, pode contar comigo, de coração, desejo todo o sucesso do mundo para você e quero ver você aprovado e voltando aqui para comemorarmos juntos. Abração!